Parei pra pensar o tempo de infância e me vi criança lá no meu sertão Que um dia deixei e vim pra cidade seguindo o progresso da evolução Que destrói a beleza e a natureza ainda mata o carro Com a solidão O tal de progresso que é o mal necessário com o seu avanço em tudo deu fim Antigas pinguelas as fontes cobriram, não tem mais monjolo batendo pra mim Os grandes roçados e os cafeçais não tem mais sinais Também teve fim Asfalto cobriram as velhas estradas no céu formam nuvens de poluição As grandes fazendas construiu indústria que triste angústia pro nosso sertão Os burros cargueiros foram abandonados Também foi trocado por caminhão Alvado progresso você me maltrata Destruiu as matas aonde eu vivi Com o emambuco O emambuguaçu e a onça-pintada E lá na baixada a páqueacuti Nas altas peropas as pombas do ar Nas grandes ramas Já fosse escondia O carro decoi no canto esquecido Dos seus pombas Dos seus pombas ruídos Rodas cai, não cai Seguindo o progresso da evolução Dos coisas fugidos Eu não ouço mais Não escuto a voz do velho carreiro grande companheiro Meu querido pai Meu querido pai E ai Oh Como é?